Posso confiar em Ti Eu posso confiar em Ti Eu confio no Senhor Eu posso descansar em Ti Jesus Jesus O meu maior amor Eu posso confiar em Ti Eu posso descansar em Ti Jesus O meu maior amor Aleluia! Eu confio a minha vida a Ti, Senhor Eu confio os meus sonhos a Ti, Senhor E eu sei que as Tuas promessas vão se cumprir Cada uma das Tuas promessas vão se cumprir Confio os Teus sonhos somente no Senhor, meu amado E o caminho Ele vai fazer pra você Aleluia! És santo És lindo De receber Todo o meu louvor Entrego Minha vida Em adoração Só pra o Teu louvor Circunstâncias Não podem me parar Sei que posso confiar Em Ti Jesus Eu posso confiar em Ti Eu posso descansar em Ti Jesus Jesus O meu maior amor Eu posso confiar em Ti Eu posso descansar em Ti Jesus O meu maior amor Adore somente Adore a Deus Se entregue a Ele Oh Amém 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 Amém